Olá, meu nome é Anand Rao e eu tô alegre demais hoje, eu não acredito. Completamos mil inscritos na TV Cultura Alternativa. Olha, nós temos 13 mil no nosso Instagram, nós temos 14 mil no Facebook, o meu perfil pessoa física no Facebook tem 4.900, o primeiro perfil, o segundo perfil tem 2.100 e há um mês a gente começou a fazer campanha para o nosso canal na TV Cultura Alternativa no YouTube ter inscritos, a gente tinha 100, aí estamos com mil, eu tô feliz da vida, feliz da vida. Vou logo agradecer a senhora Rosângela, a Rosângela é uma mãezona, uma mãezona. Olha, ela marcou a Renata Martins, a Aline Araújo, a Ilma Pereira, aí ela me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, olha, eu vou orientar as meninas e tal, aí eu falei, orienta, avisa para elas que aqui é um carrasco que vai entrevistar elas e não sei o quê, aí ela, não, eu vou orientar e tal. Já orientei, já entrevistei a Rosângela, ela tá aí no canal, não perde. Agora deixa eu marcar meu tempo, ah, peraí, deixa eu informar para você aqui. Você que é amigo da Renata, da Aline, da Ilma, eu já combinei com elas, tá? Que eu vou dizer assim, 30 segundos, cada tema que a gente vai abordar tem dois minutos para falar e eu falo 30 segundos, mesmo que ela estiver falando assim, eu amo, aí eu, 30 segundos. Você vai dizer, que cara mal educado e tal, não é, é só para fazer com que a entrevista fique dinâmica e você não saia do canal. Então, eu vou marcar meu tempo. Olha, o meu nome é Anand Raul, então eu vou compartilhar a tela do meu computador. Será que eu posso compartilhar? Eu nem preparei isso, ô, meu Deus, cadê o negócio aqui? Você tá entendendo aí? Eu devia ter preparado. Cadê compartilhar a tela? Eu acho que tá mais ou menos. Vamos ver aqui, ó. Vou compartilhar a tela, tá? Compartilhando a tela. Ela tá passando tempo, Anand, meu filho, corre. Aqui, ó. Cultura Alternativa. É o portal de notícias, ó, com, aqui, ó, página principal, turismo, geral, literatura, música, artes plásticas. Todo mundo que dá as entrevistas nunca vai no portal. Tem que ir no portal. Sabia, sabe por quê? Porque eu escrevo. Eu escrevo umas três, quatro linhas sobre a Renata, sobre a Ilma e no final do texto que eu escrevo tem uma pegadinha. Com essas escritoras. Então, eu sei se ela foi ou não foi no portal. Então, elas vão, tá? Agora, eu vou botar aqui. Google. Parece o Google, ó. Cultura Alternativa. Tô botando aqui, ó. Aí, são hoje 253 milhões de resultados. Nós somos número um, ó. Número um. Vou botar aqui de novo. TV Cultura Alternativa. Tá certo? Eu devia ter preparado isso. Ô, jornalista incompetente. Você tá entendendo? Há 125 milhões de resultados. Nós somos número um. Então, deixou interromper o meu compartilhamento. Será que eu tenho tempo ainda? Um minuto e 24 segundos. Então, eu sou a Nand Raul. 42 anos de arte e cultura. Mas a minha obra hoje é entrevistar Renata, Aline e Ilma. Quantos livros eu tenho publicado? 20. Quantos CDs eu já fiz? Um monte. Prefáce os meus livros. Caetano Veloso. Rolando Boldrini. Bá, 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 bá. Chega. Tá? Deixa eu passar a palavra pra elas. Vou passar a palavra pra senhora Aline Araújo. Dois minutos. Quero conhecer você. Quem é você? Oi, Anand. Oi, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Aline. Eu sou formada em design. Eu tenho uma agência de publicidade. Trabalho com criação e gestão de projetos, né? Isso já tem uns seis anos que eu resolvi entrar nessa vida louca de empreender. Mas meu sonho, ele sempre foi ser escritora. Então, desde pequenininha, eu queria me tornar escritora. E esse sonho ficou adormecido aí por muito, muito tempo. Mas eu resgatei ele e hoje eu posso falar, assim, que eu sou muito mais feliz, que eu sou escritora. Eu tenho algumas obras publicadas, alguns contos, né? Estou escrevendo meu primeiro livro de fantasia. E as minhas publicações de contos são junto com a Sal, que é o grupo onde eu, a Renata e a Ilma faz parte. Isso já tem aí um ano que o Sal existe. E as publicações minhas estão no Watchpad, na Amazon. E tenho alguns contos também em livros, na carreira literária e pela editora Jogo de Palavras. Olha só! Falei rápido, hein? Falei rápido! Um segundo e cinco segundos! Sensacional! Uma fofoca! Vamos começar com uma fofoca sobre a Aline. O que você achou, você que está assistindo o canal? Boa tarde! Faz foco! Boa tarde! Ai, amei, amei, amei! De São Paulo! E duas coisas que a gente ama. A gente ama no Cultura Alternativa. Ela é design. Olha só, nós temos duas outras câmeras. Infelizmente, uma está só focando o geral, mas a outra focando ali no assistante. A gente ama arquitetura e ela também é escritora e a gente ama literatura. Renata Martins, a palavra é sua. Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Renata. Eu comecei a escrever muito nova, com 12 anos. Participei de um concurso lá na escola ainda. Aquela coisa escolar mesmo. Ganhei e sempre li muito, estimulada pelos meus pais. Então, comecei a escrever por aí, mas escrevei para mim. Em 2014, já formada em Letras, eu comecei a escrever meu primeiro livro, que eu estou querendo dar uma trabalhada melhor nele para ver se eu consigo publicar. Ainda estou pensando se vai ser independente, se eu vou buscar alguma editora. E, fora isso, eu tenho os meus contos publicados junto da Sal. A nova antologia está no forno aí para sair. Estamos completando um ano de Sal. E é isso. Poxa vida, cara! Essas mulheres estão demais hoje! Olha só! Muito pouco tempo! Cadê o cronômetro? Sabe o que eu fui conferir aqui? Eu fui ver se ela era do Rio. Porque ela falou... Eu comecei a escrever. Ai, eu amo isso! Eu amo isso! Porque eu sou músico! Eu sou músico! Então, eu adoro esses sotaques! Agora, Ilma Pereira! A palavra é sua, dona Ilma! Oi, pessoal! Boa tarde! Anand, Renata, Aline! Eu sou Ilma Pereira, aqui das Minas Gerais. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu fui criada no interior, em Jabuticatubas. Passei minha infância toda ali, chupando manga, subindo em árvore, tomando banho no rio. E toda a vida gostei muito de ler. Muito, muito. Ano passado, eu aposentei, depois de 32 anos, como professora de língua portuguesa. E aí, eu resolvi enveredar pelo caminho da literatura. Porque eu queria fazer algo diferente, que não fosse mais sala de aula. E aí, eu fiz a minha estreia. E, é claro, com a escola ainda entranhada em mim, eu fiz a minha estreia com o livro Entre Risos e Sustos. Crônicas Divertidas de Sala de Aula. Porque eu gosto muito desse lado humano, mas que sempre vai para o lado do cômico, né? Que é o que nos alivia o dia a dia. Então, eu recolhi ali as melhores histórias, as pérolas, né? De colegas, de colegas professoras, de alunos e minhas também, né? Que eu também pago os meus micos. E agora, depois que eu lancei esse livro, eu realmente mergulhei de cabeça no universo literário. E aí, agora, eu fui convidada pela Sociedade dos Autores Literários. Para mim, está sendo, assim, uma honra. Já participo do grupo Mulheres e Poesias, que são poemas, né? Você já entrevistou as meninas, eu vi. E eu, agora, em setembro, eu vou lançar o meu livro de contos. O Afilhado do Capeta e Outros Contos. E isso é um pouco de mim. Tá perfeito. Todo mundo dentro do tempo. O que é isso? Nem está parecendo que eu estou entrevistando mulheres. Parece que eu estou entrevistando outra coisa. Todo mundo dentro do tempo. Que coisa incrível. Agora, nós vamos falar sobre um tema que eu nunca falei. Não tem no canal. Capeta. 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 Tá? Bom, quando eu falo de capeta, o que vem em mim? Vem questão de diabo, né? Alguma coisa ligada ao diabo. Então, são elementos, você veja bem, na área musical, na área musical, vários músicos que trabalham com música experimental, experimental, que são aquelas músicas, às vezes, inaudíveis, eles podem ser tratados e ser considerados como afilhados do capeta. Por quê? Porque eles trabalham uma música que não é popular, tá certo? Não é popular. Quando você, no Brasil atual, em termos políticos, a religiosidade, ela é muito usada pelos políticos. Você tem o presidente atual do Brasil, chama-se Jair Bolsonaro, nós estamos gravando no dia 3 de setembro de 2020, tá? Ele disse que o próximo ministro do STF será um cara absolutamente, totalmente evangélico. Eu não entendi. Ele não falou da parte do direito do cara, ele falou da religião. Então, quando você lança um livro, o afilhado do capeta, você pode estar mexendo com religião. O que mais me passa é esse título, tá? Como ela fez crônicas, segundo ela relata, na resposta dela, e a gente está homenageando a Ilma Pereira nesse tema. Então, ela relata que ela fez crônicas de sala de aula. Eu era o presidente da Força Aérea do Fundão. Eu só sentava no fundão, na sala de aula. Cara, eu era o maior zoneiro do colégio. Ou seja, eu era um verdadeiro capeta. Você está entendendo? Então, é o que me vem quando eu lanço esse tema capeta. Agora, vamos ver o que a Renata... Olha, sabe qual foi a pessoa que ficou mais séria quando a gente falou que o tema é capeta? A Renata Martins diz assim, esse cara só pode ser doido. Como é que a gente vai falar desse tema? E olha, me parece que a Renata mora no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro tem inúmeros tiroteios nos morros e uma série de locais. Tem um governo absolutamente complicado, onde o governador foi retirado por causa da justiça. Então, eu acho que ela vai falar alguma coisa sobre capeta. Vamos ver. Renata Martins, eu vou deixar a Ilma Pereira para o final, porque o primeiro tema foi lançado pela Ilma, sem a Ilma saber. Renata Martins, capeta. É, o que me vem à cabeça, morando aqui no Rio, como você bem disse, moro em São Gonçalo, é um município do estado que é muito violento. Então, o que me vem à cabeça com esse tema capeta é não só a violência, mas também essa coisa de muita energia, essa coisa do calor aqui do Rio, né? Como diz a música da Fernandinha Abreu, né? Rio 40 graus, né? Cidade maravilha, né? Da beleza e do caos. Então, tem o caos, tem esse calor do inferno, né? Essa coisa caústica. Isso é muito o Rio de Janeiro, essa coisa enérgica, essa coisa de colocar muita energia nas coisas. Isso é muito o Rio de Janeiro. Então, o capeta, acho que representa um pouco do meu estado, sim, infelizmente, por esse lado político, mas, felizmente, pelo que mais chama atenção no turismo, que é o calor. São as praias, gente bonita, água de coco no final de tarde no calçadão. Tudo isso é muito bom, tem os dois lados, né? Eu vejo assim. Perfeito, Renata. Agora é o seguinte, gente. Olha só, primeiro personagem. Pô, pessoal, é o seguinte. Eu vou contratar uma designer. Não, design? Esse povo é filho do capeta. Esse povo vai mexer na nossa casa, vai terminar com nossa arquitetura. Não. Agora, com vocês falando sobre capeta, toda vez que eu passo a mão no rosto, é um personagem, hein? Alisa Araújo, capeta. Olha, capeta. Ó, esse tema, na verdade, assim que foi dito, eu já penso em terror, né? Tipo, diabo, né? Coisa assim que dá medo. E vou ser sincera, eu gosto muito de literatura, assim, de terror também, mas eu não assisto filme de terror, porque eu acho que o filme de terror dá medo. E aí, quando você vai dormir, você fica pensando naquilo e você pensa, putz, o que será que tem debaixo da minha cama? Ou aquela parede tem alguma coisa? Então, assim, principalmente essas coisas, assim, com o capeta, eu tenho bastante medo, né? Isso é uma coisa que mexe muito, assim, com a nossa cabeça, né? Pelo menos com a minha. Mas me recorda mais nisso. E como a Renata falou também do calor lá no Rio, eu concordo com ela, já fui pra lá, fiquei um ano morando lá. E uma vez quebrou no ar-condicionado, eu te falo que foi difícil sobreviver. Então, dentro desse tema, eu acho que tem tudo a ver mesmo. Tá certo, gente. Olha só, vou te falar uma coisa interessantíssima, tá? Passou uma pessoa na escada, agora, da Aline Araújo. Uma delícia, uma delícia. Foi muito legal a gente assistir isso. Você vai assistir porque aqui não tem edição, uma beleza, tá certo? Agora, próximo tema. Sabe qual vai ser o próximo tema? Renata Martins. Imagens. A literatura remete à imagem. E quem é que falou em filme? Foi Aline Araújo. Então, o próximo tema são imagens. Vamos ver o que elas vão falar. E agora, ela que vai lançar o livro O Afilhado do Capeta. Fala pra nós, senhora Ilma Pereira, sobre o capeta. Então, não sei. Você que já lançou 20 livros, deve saber. Escolher título de livro é um inferno. E eu fiquei, assim, muito dividida com a questão do título. Porque eu sou uma pessoa que eu devoro livros. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é o título. Antes da capa, antes de qualquer outra coisa da capa, eu vou pro título. E aí, quando eu fui, né, dar título a esse livro, eu falei assim, E aí, agora? O que eu vou falar? Porque esse livro meu, ele tem duas partes. Ele tem a parte do humor, que é um pouco a minha pegada literária. Mas eu entrei um pouco pro lado do sobrenatural. Porque eu sou do interior de Minas. E lá, essa história de assombração, desse tipo de coisa, acontece demais. E uma outra coisa que me incomoda também, porque quando fui professora, eu via muitos meus alunos usando o capeta pra tudo. Sabe? O demônio, né? O diabo. O capeta era o menos que eles menos usavam. E aí, eu fui fazer um estudo de... Embora o título do meu conto fosse o mesmo afilhado do capeta, eu fui fazer um estudo. O que que é o menos pior? É o diabo, é o demônio ou é o capeta? E aí, eu me lembrei dessa história sua do fundão. Eu me lembrei que a gente usava muito capeta. Ah, esse menino é um capeta. Mas um capeta, sim. Um menino que não parava quieto. Um menino que não calava a boca. Um menino que te atumentava. Mas não, assim. Nada que não fosse impossível, né? Aquele menino que botava fogo na sala de aula, né? Então, esse era o capeta. Então, aí quando eu fui... Trinta segundos. Eu pensei assim, gente, eu vou colocar esse conto. Porque esse, na minha opinião, ele resume tudo que eu quero. Que é dar uma sacudida e fazer a pessoa pensar o que será que esse livro traz. Essa foi a raiva. Perfeito. Olha, esse livro é em minha homenagem, viu? Eu era o capeta do colégio. Imagens. Marca o meu tempo. Olha, eu comprei uma série... Nós temos um apartamento aqui de duzentos e poucos metros quadrados onde moram os dois editores do Cultura Alternativa. A Agnes Adussumili e a Anand Rao. A Agnes é minha esposa e jornalista. E nós editamos o Cultura Alternativa e a TV Cultura Alternativa. Perfeito? Então, nesse apartamento, a gente comprou uma série de fontes para uma série de locais do apartamento por causa da energia. Eu sou filho de indiano e tal, 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 tal. Toda vez que eu ligo uma fonte, aí eu falo para a minha mulher, para a Agnes, olha, nossa, você viu aquele peixe ali? Naquele riacho? Que coisa linda! Aí, quando eu estou olhando para fora, eu moro em Brasília e eu falo... Vixe, Agnes, você viu que onda? Rapaz, o mar hoje está agitado demais. Então, nessa pandemia, eu tenho quase 60 anos, eu tenho 59 anos e sou diabético. Eu ponho uma série de imagens. No ano passado, um minuto e três segundos, no ano passado, olha só, eu fui funcionário público federal 40 anos e me aposentei em setembro. Setembro do ano passado, quase que eu morro, quase que eu não me aposento. Aí, eu me tornei meu chefe. Aí, eu comecei a dormir todos os dias, três horas da manhã. Eu componho, escrevo com uma série de imagens. Toda vez que eu escrevo, tem muita imagem na minha cabeça. É chocante! Eu viajo mesmo, sabe? E aí, o que acontece? Eu me tornei meu chefe, durmo três da manhã, acordo meio-dia. É uma coisa de louco! A minha vida é um espetáculo vivo em termos de imagens. O tempo inteiro. E música também. Quando eu ouço música, é instrumental, piano e tal. Meu Deus, eu já cheguei a viajar, assim. Enfim, no meio das estrelas. É coisa de louco! Dois minutos, encerro meu tempo e passo a palavra. Vou deixar a Línia Araújo por último. E a Renata começou o anterior. Então, agora, Ilma Pereira, de Minas Gerais. Dona Ilma, imagens. Olha, a primeira coisa que me vem à cabeça quando você fala imagens, é uma mania que eu tenho. Eu amo filme, séries, etc. Mas, primeiro, eu amo os livros. Então, quando eu pego... Porque eu fico sabendo que tem um filme, eu falo, não, não me conta, eu compro o livro, leio o livro, monto as minhas imagens, para depois confrontar. Como boa virginiana, vou fazer ali uma análise crítica ali do que é que teve, o que é que fugiu, o que é que foi igual. Se a minha imagem correspondeu ao que eles colocaram no filme. E, assim, eu acho isso fantástico, sabe? E eu penso, assim, que é maravilhoso você poder imaginar as coisas, né? O escritor, ele imagina demais, né? Então, quando você falou aí das ondas, nós que somos mineiros também ficamos imaginando. Nossa, aquilo ali está parecendo... Aqui tem as montanhas de Minas, né? Eu falo que são as... Como é que fala? As praias e as ondas de Minas, né? São imagens que a gente vai formando. Perfeito, Ilma. Olha só, gente. Será que a imagem dela está boa para você? Tem uma luz atrás dela. Renata Martins. Será que ela está escura? Será que ela está clara? Será que a imagem dela está boa? Renata Martins. Imagens. Bom, imagem, para mim, é muito importante, né? Eu, quando escrevo, eu gosto muito de fotografar. Eu comprei uma maquinazinha e saio tirando foto por aí. Fotos que eu até imaginei que a máquina nem fosse capaz de fazer. Eu já consegui. E, de repente, do nada, saio e faço as minhas fotos. Mas escrever, para mim, é registrar imagens em palavras. Então, antes de escrever, eu crio a imagem na minha cabeça. E aí, depois, eu tento traduzir aquilo em palavras. Para ver se o meu leitor vai conseguir captar aquela imagem que eu criei. Quer seja de um personagem triste. Quer seja de uma paisagem bonita. Uma cidade bucólica. Eu gosto de, primeiro, criar as minhas imagens. Para depois traduzi-las em palavras. Então, tudo que eu escrevo, ele vem, primeiro, de uma imagem. Seja de um filme que eu vi, seja de uma música que me inspirou, que eu ouvi, de repente, enquanto escrevia. Não importa. Meu primeiro livro, por exemplo, ele surgiu da imagem de uma propaganda, de uma série. Passou na minha frente, houve aquele bico. E aí, comecei a escrever. Em um ano, a história estava escrita. Então, a imagem, para mim, é muito importante. Tanto para começar a criar, quanto na hora de escrever, na tradução dela, em palavras. Caramba! E sabe o que aconteceu quando você estava falando? Lá atrás, assim, tem uma cortina e eu acho que passou um gato. Eu acho que passou um... Foi muito bonito! Está aí ainda! Está aí atrás de você, eu acho. Eu tenho dois gatinhos que foram expulsos de casa para eu poder gravar. Então, eles podem estar aqui atrás de mim. Isso! Eles querem aparecer. É o mais novo. Muito legal. Está lá. Agora, você que lançou... Olha, o próximo assunto foi lançado pela Renata. Ela falou a palavra personagem. Então, vamos ver o que vocês vão falar sobre isso. Aline Araújo, imagens. E uma coisa interessante. A Agnes Adusso Mili, que é a minha mulher, ela me ensinou o seguinte. Olha, você vê? Todo mundo... Ninguém está indo no cabeleireiro. Está todo mundo de cabelo preso. Aí, eu estou olhando a mulherada aqui, tudo de cabelo solto. Então, está todo mundo e tudo cabeleireiro, sim. Aline Araújo. Imagens, imagens. Imagem, para mim, é muito importante, né? Eu trabalho com imagem e eu adoro assistir coisas, pensar em coisas também. Amo ver as coisas ao vivo. Então, plantas, por exemplo. Eu amo plantas. Aqui em casa é cheio de plantas. Tem cebolinha, tem flor, tem um monte de coisa. E imagem, para mim, é muito importante. Eu acho que a imagem, ela inspira a gente, né? Então, quando eu escrevo, eu costumo pegar algumas referências, né? Em imagem, para imaginar como que o personagem meu está vestido. É um detalhe, um pingente. Como vai ser o brinco. Então, a imagem, ela é muito legal. E principalmente a capa, né? A capa do livro, eu acho que é fantástico, assim. Aquela coisa que, se eu olhar e gostar da capa, às vezes eu compro o livro pela capa, sim. Então, eu acho que imagem é tudo. E, assim, a imagem, ela só perde para a música. Que a música é um outro patamar. Que quando você começa a escutar, aquilo, sim, te inspira a escrever qualquer coisa. E vai transformando cenas dentro de você. Vai trazendo emoções. Então, eu acho que a imagem só perde para a música. Perfeito! Tá aí, gente! Olha só, agora personagem. Primeiro personagem. Porra, essa entrevista tá o maior saco. Puta merda! Falando em imagem, personagem, literatura. Esse troço é insuportável. E o que vai levar isso? Nada! Você tá entendendo? Isso é que eu não entendo. Por isso que eu não gosto desse canal. TV Cultura Alternativa. Nossa! Que entrevista espetacular! Só pessoas intelectuais, mulheres. A mulher, hoje, é o símbolo vivo da sociedade. Nossa! Mulheres empoderadas! Mulheres verdadeiras! Nossa! Que coisa absurda! Eu mexo com ecologia. A mulher tira o gatinho de casa. É um absurdo isso! É um absurdo total! Eu tô irritado com isso! Essa entrevista é insuportável! Olha, eu queria dizer pra você que eu sou poeta. Então, eu não admito que você critique o meu poema. Eu sou um escritor! Por favor! Se você criticar o meu poema, eu vou... Eu vou... Não! Porra, eu adoro crítica. Puta que eu pariu! Quando alguém me critica, eu cresço. Nossa! Eu fico louco da cabeça quando alguém me critica e tal. Chega de personagem, né? Vamos voltar a ser o Anand Hall. Olha, eu sou cheio de personagens. Muitos diretores disseram que eu sou um grande ator, mas eu nunca fiz uma peça. Por quê? Porque eu não fico nu em público. Isso é um negócio interessante. Eu não fico nu de forma nenhuma em público. Então, eu não posso fazer a peça. Se tiver uma cena que eu tenho que ficar nu, aí eu falo, meu amigo, muda o ator. Você tá entendendo? Então, eu fiz vários personagens também no meu trabalho, quando eu trabalhava como funcionário público federal. Então, eu acho que a vida é cheia de personagens. Encerro, tá? Já interpretei vários personagens sobre essa entrevista. Você que tá assistindo, eu acho que eu interpretei você e algum deles, tá? Agora, como a homenageando Renata, que falou a palavra personagem, ela vai ser a última a falar. E eu começo com a Aline. Aline Araújo. Personagens. Ah, personagem... Personagem, eu acho que é o principal, né? Da história. É aquilo lá que vai realmente cativar, né? Então, se você começa a ler e na hora te identifica, assim, com um personagem, você... A história já ganhou a sua atenção, né? Então, a construção do personagem é uma coisa muito séria, né? E pra gente que escreve, é um período, assim, quando você cria um personagem, você dedica, né? Um certo tempo pra pensar em todas essas características, né? Como ele vai ser psicologicamente, como vai ser o humor dele, se vai ter essa variação, isso vai refletindo os diálogos. Então, assim, personagem, acho que é aquela coisa, assim, que, pelo menos eu, eu adoro criar personagem e tem que ter vários estilos, né? De personagens pra uma história ficar legal. Então, eu acho que a parte mais legal da história, criar os personagens, criar quem vai dar vida pra história, né? Então, é isso. Perfeito, Aline. Olha, nós temos duas outras câmeras focando imagens do meu escritório por solicitação das pessoas que assistem a TV Cultura Alternativa, porque elas adoram invadir, invadir o espaço. E eu acho que ser artista é você permitir que a pessoa invada realmente a sua vida. É uma coisa de louco, tá? Ah, então vamos lá pra Ilma Pereira, que falou daqueles alunos mal criados dentro da sala, como eu, né? Eu era terrível, sabe? Ilma, personagens. Deixa eu te falar uma coisa. Tem o capeta embalsamado, tá? Que é aquele menino pior do que o capeta. Você devia ter sido um deles. Bom, falando em personagem, como a Aline falou, né? O personagem, ele é o principal da história. E, assim, eu acho que todo escritor tem um sonho de fazer, de criar um personagem que, vamos dizer assim, que ele ultrapasse o livro, que ele ultrapasse o filme, que ele vai conviver com as pessoas, que as pessoas falem dele. E eu meio que vivi um pouco disso, né? Claro que num grau meio mínimo, quando eu participei do reality show, chamava Best Seller Brasil, foram 20 escritores, nós ficamos confinados, cada um na sua casa, lógico, né? Mas durante três meses escrevendo. E, graças a Deus, eu terminei em primeiro lugar. Mas foi assim, né? Suadíssimo. Pensa numa coisa suada. Ter que dar conta de um conto toda semana, e com personagens diversos, sabe? Você ter que criar todo o universo em torno daquele personagem. E o personagem que eu consegui que mexesse, fosse um free song, foi o personagem de um conto hot. Eu, que nunca tinha escrito conto hot, tive que escrever. E aí eu criei o Go-Go-Boy Escocês. E esse Go-Go-Boy Escocês, ele mexeu com a cabeça da mulherada, né? Mas eu tava pegando carona num outro personagem, que é o James Fraser, da série Outlander, né? Então, quando a mulherada viu o meu Go-Go-Boy Escocês, o pessoal começou a me falar, não, você tem que dar continuidade pra essa história. Esse Go-Go-Boy tem que ter mais história pra contar. E aí eu fiquei assim, feliz. Porque esse personagem é a alma da história. Perfeito! O próximo tema, já vou avisando, tá? Eu olhei pra ela, e ela fez assim no cabelo, ó. Aí ela jogou o cabelo pra fora, assim. Quem é essa? Renata Martins. Então, o próximo tema é? Sabe qual é? Puts, tava aqui na minha cabeça a palavra. Como é que é? Daqui a pouco eu digo. Estereótipo. Estereótipo. É o próximo tema, hein? Vamos falar sobre isso. Cabelo. Eu tô sem cabelo, ó. Tô ficando todo careca. Eu fiquei assim na maior inveja dela. Renata Martins. Personagem. Fala, Renata. Oi. Personagem, como já foi dito, é peça fundamental de toda história, né? Os meus, por exemplo, são quase... Tem quase vida própria, vamos dizer assim. Dentro do meu primeiro livro, eu criei cada personagem como ele é, o tipo de cabelo que ele gosta, dei vida a ele, família, trabalho, criei todo um ciclo. E aí, o gostoso da história, não é só você criar o personagem, mas você quase que deixar o personagem dirigir a história um pouco por você, te levar um pouquinho. E é gostoso essa criação. Você vê o personagem crescer, você vê, de repente, um personagem que você criou que era mais coadjuvante, né? Ele ganha um pouquinho mais de espaço. E pra criar meus personagens, eu me inspiro também na vida. Nas pessoas que eu vejo na rua, eu uso o jeito de falar, eu uso o sotaque. De repente, aquela pessoa que tem pouca instrução, aquele erro que ela repete bastante, uma mania, um trejeito. Isso é muito inspirador. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que no ônibus presta atenção na conversa alheia, assim. É muito inspirador. E a gente, olha, eu ouço cada história, é cada coisa. Quando eu chego em casa, eu filtro aquilo tudo e uso nas minhas histórias. Eu ouço até escrever da forma errada como eles falam. Eu acho divertidíssimo. Em conto, em romance, seja no que for, até em crônica. No que for, é divertidíssimo. Você prestar atenção na conversa alheia, trazer um pouco da realidade para a sua história. Eu acho que dá um viés mais realístico, mais verossímil ao que você está escrevendo e que ativa um pouco mais o público. Eu gosto. Perfeito. Uma informação para a Renata. O som dela estava perfeito. E nessa última resposta, para mim, o som picotou. Às vezes, ela falou mais alto, alguma coisa. Porque a percepção do som é do seu celular, tá bom? Só essa informação, para depois você não dizer, ele não me avisou que o som estava pigotando e não presta. Só uma informação. Agora, estereótipo. Então, eu vou estereotipar. Vou estereotipar. Vamos lá. Renata Martins, olha só. Eu estou olhando daqui. Ela está com uma roupa toda escura. Então, ela é reservada. Não tem decote, não tem nada. O óculos dela reflete a luz do celular, tá certo? Atrás tem uma cortina, tudo escuro. Ela não quer se dizer. Essa é reservada mesmo, tá? Agora, eu vou para a Ilma Pereira. Ilma Pereira tem uma estante atrás. Deixa eu ver o que será que tem ali. Não estou conseguindo ver. Vou inventar. Vou inventar. Livros, livros. Então, ela gosta de ler. Ela gosta de ler. Agora, ela já está com uma roupa mais assim. Eu não consigo ver nada, sabe? Mas ela está, assim, bem mais solta do que a Renata, tá? Então, ela deve curtir, assim, a feminilidade dela e tal e coisa e não sei. E ela sorri. Se ela sorri, quer dizer que ela é alegre. Ela é divertida. O cabelo dela, ó, é solto, tranquilo. Ela é morena, tá certo? Então, a morena é brasileira, é Brasil, é tudo e tal. Na hora que eu falei que o cabelo dela era solto, aí a Renata Martins falou assim e tal, mostrando que ela é feminina. Aí vem agora a Aline Araújo. Olha, a Aline está bem vestida, se produziu, eu acho. Pinteou o cabelo. Olha, botou um fone de ouvido. Tu vai ver que ela não quer que ninguém ouça o bate-papo e tal dessa entrevista. Ela trabalha, a casa dela é bonita. Olha só, tem uma escada. Deve ter uma graninha, viu? Deve ter uma graninha. Não sei, sabe? Usa um óculos, está se apresentando de óculos, ou seja, ela não tem aquela coisa... Ah, vou tirar meu óculos para não sei o quê. Nada. Ela confia nela. Perfeito. Estereotipei. Agora vamos para elas. Vamos ver o que elas têm a falar sobre estereótipo. E como eu sou homenageado e falei primeiro, mal educado. Mal educado. Você devia falar por último, seu besta. Você está entendendo? Então tá. Vamos pedir para a Aline, a rica. Aline, a rica. Não é isso? Não é estereótipo? Aline Araújo, fala para nós, Aline, sobre estereótipo. Ah, o óculos me deixa mais inteligente, né? Então ele não pode faltar, né? Então, estereótipo é muito complicado, né? A gente sempre julga as pessoas pela aparência, o livro pela capa. E eu acho que isso daí também é bacana. Porque às vezes tem tudo a ver. Às vezes o que você vê realmente condiz com a pessoa, né? E falando assim de estereótipo, eu também lembrei de uma história que eu fiz. E tá inclusive na Amazon. Que é sobre uma adolescente e ela sofre aí por causa da aparência dela, né? Porque não é um padrão. Que hoje em dia existe muito essa questão do tem que ser aquele padrão. E é imposto isso. E ela tem esse sofrimento, né? E ela fica muito mal com isso. E isso acaba levando ela ao ápice. E ela vai para um universo de fantasia. Enfrentar esses medos aí. Então, é um conto de fantasia. Inclusive, convido todos vocês aí a conhecer a segunda chance. Tá na Amazon. E ela sofre muito com essa questão do estereótipo, né? Com cabelo, com corpo. E eu acho que toda mulher passa por uma fase que ela também sofre com isso, né? O nosso corpo muda muito. Então, acho que isso é um assunto muito abrangente. E que, na verdade, não existe um padrão que deve ser seguido. Então, acho que é muito importante a gente se sentir feliz do nosso jeito, né? Com o nosso corpo, com a nossa roupa, com o nosso óculos, sem óculos. Então, é isso. Perfeito. Olha, dentro do tempo. O que é isso? Essas mulheres são espetaculares. Rosângela, obrigado, Rosângela. Fofoca, fofoca. Momento de fofoca. O Anand Rao teve 155 quilos quando ele tinha 35 anos. Agora, com 60, ele tá com 107. Um corpinho de menino. De menino. Olha, por que eu falei essa fofoca? Porque a Aline Araújo disse que toda mulher tem que aceitar o corpo que ela tem. E o Anand Rao, vou falar um segredo, eu achava ele muito mais feio com 155 quilos. Mas com 107, ele tá um gato. Malha todos os dias. Meu Deus do céu. Vamos lá. Dona, deixa eu ver. Deixa eu escolher. Dona Ilma. Estereótipo, dona Ilma. Esse assunto é, ele é um assunto muito sério, porque, você falou aí de imagens, né? Algumas imagens são eleitas como as mais corretas, as mais certas, né? Então, eu vou pegar apenas um tópico. Vamos pegar a questão do cabelo que você tá falando. Há dois anos atrás, né? Durante trocentos anos da minha vida, vamos dizer assim, eu segui uma regra, que o cabelo tinha que ser liso. Porém, eu filha de negro com italiano, meu cabelo nunca foi liso. E eu tenho também descendência indígena. Então, um belo dia, me caiu uma pedra na cabeça e eu falei, gente, por que que eu vou continuar me mutilando dessa forma, tentando entrar numa forma que não me cabe? Porque eu não caibo dentro de forma alguma. Eu sou uma mulher cheinha, né? Gordinha. E eu queria ser magra e ter os cabelos lisos. E eu me sacrifiquei pra ficar dentro desse padrão, né? Estereotipado pela sociedade, né? Que é a mulher bonita. Então, há dois anos, eu chutei o balde e disse, eu vou viver, vou assumir os meus cachos. E posso dizer que, assim, tô muito feliz porque eu penso que a gente não tem que se preocupar com os estereótipos. Quando a gente chega nesse ponto, a gente fala, tô feliz, porque sou eu mesma. Porque, do jeito que você nos falou, falou sobre nós, sim, é como as pessoas nos veem. Mas vai saber o quanto é verdade, né? Então, a gente não pode ficar dando tanta importância de algo que os outros pensam sobre nós. O importante é que eu penso o que eu sinto sobre mim. E eu acho que, assim, é o caminho pra felicidade. Perfeito. Olha aí o próximo tema. Já vou lançar antes da Renata falar sobre estereótipo. O próximo tempo é o seguinte, ó. A gente não pode se preocupar com o que as pessoas falam da gente e tal. O próximo tema é o seguinte. Crítica. Será que elas gostam de ser criticadas? Será que elas gostam quando alguém diz, essa Renata, essa Aline, essa Aline, não escreve em nada, coisa nenhuma. Vamos ver o que elas vão dizer e o que eu vou dizer, né? Renata Martins, estereótipo. Bom, estereótipo eu vejo por dois prismas, né? O positivo e o negativo. O negativo é aquele que exclui, né? Você vê uma pessoa na rua vestida de uma forma diferente, que não agrada os seus olhos e, logo, imediatamente, você repele aquela pessoa. Nossa, mas que pessoa desagradável, porque se veste assim, porque usa o cabelo daquela forma. E positivo que você pode usar isso pra um personagem, pra mostrar o outro lado desse estereótipo. De repente, a pessoa usa aquele tipo de roupa, aquele tipo de penteado, justamente pra causar repulsa, pra se defender de alguma coisa que já aconteceu a ela. Mas, na verdade, aquela pessoa é completamente diferente do que ela tá mostrando. Então, o estereótipo tem esses dois lados. Ele pode ser benéfico, pelo ponto de vista da pessoa, de se proteger de alguma coisa, e pode ser maléfico, porque ela fica completamente isolada. Ela vai se sentir confortável apenas naquele grupo que ela tá acostumada. Tem aquelas mesmas características, né? E tal. Eu não gosto muito de estereótipos, apesar disso ser uma coisa natural do ser humano. Mas eu costumo observar e gosto de trazer um pouquinho isso também pra uma brincadeira entre amigos, colocar isso num texto, chamar atenção pra alguma coisa. Por que não? A gente tem que enxergar um pouco de estereótipo, meio vazio, né? O estereótipo, apesar de ter esse lado muito nocivo, ele tem que usar de alguma forma. A gente tem que usar, mesmo que seja ruim, de uma forma boa. Trazer, acrescentar alguma coisa. Eu não gosto ruim, não é? Perfeitamente. Tá aí uma resposta. Três mulheres espetaculares, cada uma falando do seu jeito e tal. Tem uma que disse que é cheinha. Eu também sou cheinho. Então, tamo junto, tamo junto. Você tá entendendo? Então, genial essa entrevista, uma delícia. Não sai do canal. Não sai do canal. Você tá de saco cheio? Porque tá demorando? Não. Assiste cinco minutos cada dia. Cinco minutos cada dia. Tá certo? Vai, vai devagar. Assiste no banheiro. Assiste no banheiro. Tá certo? Assiste onde for. Tá legal? Inscreva-se na TV Cultura Alternativa e ative o sininho. Agora vamos falar. Vamos mexer com a mulherada agora. Crítica. Eu adoro crítica, pô. Eu tenho um amigo, você tá entendendo? Que aí eu já falei em várias entrevistas e vou na casa dele sempre no fim de semana. Ele é famosíssimo no meio literário. Ele é um crítico literário, chama Maurício Melo Júnior. E ele fala que a minha poesia é uma verdadeira merda. Merda total. A minha poesia. Eu falo, Maurício, tu sabes que eu tô te promovendo nas minhas entrevistas? Quando eu digo que tu falas que a minha poesia é uma merda, todo mundo quer ler minha poesia, pô, pra ver se presta ou não presta, Maurício. Muito obrigado. Maurício, se tu puder escrever um texto aí sobre a minha poesia, me escolhendo, pelo amor de Deus que eu tô precisando. Então, eu sou amigo dele, eu vou na casa dele. Ele recebeu, olha só, da presidente da Academia Brasileira de Letras, há uns dois ou três anos, ele pediu uns livros, recebeu os quatro caixas. Ele é muito respeitado. Tem um programa na TV Senado chamado Leituras. Vale a pena você conferir. É um estudioso da literatura. Já na música, ele me elogia. Você entende? E eu falo, Maurício, sabe por que tu me elogia na música? Porque tu me entende de literatura, Maurício. Eu já entendi o teu negócio. Você tá entendendo? Então, eu não tenho problema com crítica. Eu tenho 42 anos de arte e cultura. As pessoas me criticam ou não. Agora, eu vejo que em grupos como o que a Rosângela criou, que são pessoas que são menos conhecidas, muitas vezes, se uma pessoa critica a outra, eu nunca mais vou falar com ela. Eu nunca mais vou falar com ela. Eu não falo mais com ela. Essa mulher é uma besta. Você tá entendendo? Quem é essa mulher pra falar do meu poema? Tá pensando o quê, essa menina? Ora, eu já sou um cara velho, já tenho experiência na literatura, ninguém pode me criticar. Isso é besteira, pelo amor de Deus. Vou até dar mais tempo pra vocês falarem. Se alguém me criticar, como o Maurício fez, foi uma crítica construtiva e tal, eu amo. Se é uma crítica destrutiva, eu acho legal e não tô nem aí, me torno amigo. Se é um elogio, aí eu acho que eu abro uma garrafa de vinho. Eu convido logo pra vir na minha casa. Agora, se for um elogio assim, eu sou sua fã ou eu sou seu fã, aí eu abro duas garrafas de vinho, compro queijo suíço e boto você no portal de notícias todos os dias. É isso, menino! Opa! Aí vou passar a palavra pra elas, tá certo? Com quem que eu vou começar? Renata sempre é assim mais séria, a Línia é mais tranquila. A Ilma, ó, a Ilma deu uma resposta antes, ó. Vamos começar com a Ilma. Ilma, o cara chega pra ti e fala, esses teus livrinhos medíocres, esse teu... Tu ganhaste aquele concurso, sabe por quê? Foi alguma falcatrua, você tá entendendo? Então, fala aí, Ilma, crítica. Bom, primeiro, acho que a gente tem que separar a crítica construtiva da destrutiva. Eu trouxe da minha experiência como professora uma coisa muito bacana pra área da literatura, que é analisar as críticas. Então, eu fazia um intercâmbio com aluno, eu envolvia 1.500 alunos, professor, diretor, era uma confusão de gente. Então, assim, eu fui alvo de muita crítica. Mas o que que eu observava? Primeiro momento, era um soco no estômago. Pá! A pessoa vinha. Eu ficava mal com aquilo. O primeiro impacto da crítica, ele é terrível. Mas aí, depois, eu começava a pensar assim, peraí, na pessoa tem uma certa razão. Eu comecei a perceber que ali tinha algo que eu não tinha percebido. E eu passei a ver que a crítica poderia ser uma forma de eu melhorar aquilo que já era bom pra mim. Porque até o ego da gente, né? Você acha que tudo é bom. Aí, quando a pessoa vem e te fala, você fala, peraí, não é que é mesmo? E aí entra a questão da humildade, sabe? Eu acho que a gente também tem que ter humildade e ver a hora que o outro tem razão. E tem que ter o discernimento pra falar, não, isso aqui eu acho que é algo que não vale a pena. Eu acho que a pessoa viajou aqui quando ela falou isso. Então, assim, tem essas duas coisas. E a questão da escrita. Eu tenho duas leitoras betas que são excelentes. Elas não me poupam, entendeu? Elas não me poupam. Então, a primeira coisa que eu faço, eu mostro pras duas. Que eu sei que elas vão me arregaçar. Elas vão falar a verdade. Então, quando eu chego a mandar o meu texto, pra onde quer que seja, pelo menos eu já passei por duas, vamos dizer assim, duas peneiras, sabe? Que já vão me dar uma noção do como que tá a minha escrita. E então, assim, eu consigo lidar bem com as críticas por causa disso. Porque também eu aceito, sabe? Eu tenho humildade de aceitar. Mas, e a gente tem que trabalhar a questão do ego, né? O ego é uma coisa louca. Porque eu sou revisora também. 30 segundos. E tem hora que é complicado, sabe? Assim, a gente tem que ir meio cheio de dedo. Porque eu sei como é que o ego funciona. Porque eu também tenho o meu, né? Mas, quando você pega alguém que quer crescer, a crítica é formidável. Olha, gente, essa mulher, essa Ilma, ela tem alguma coisa com jornalismo. Porque a próxima pauta, sabe qual é? É fácil conviver com o artista, porque o artista é egocêntrico. Próxima pauta, todo mundo aqui é cheio de ego. Será que é? Vamos ver, né? Aline Araújo, tão suave, tão singelo. Óculos de intelectual. Aí o cara chega, esse óculosinho dela é só pra esconder. Ela é péssima, péssima, quando ela escreve. E aí, Aline, como é que você responde? Ah, primeiro eu leio, né? Depois eu penso, respiro. Mas, na verdade, eu acho que isso é muito válido, né? Só que se é justificado, né? Agora, se uma crítica vier não justificada, não apontando o que eu posso melhorar, o que a pessoa em si não gostou, aí eu já meio que não considero tanto, sabe? Eu acho que a pessoa não se expressou completamente, né? Mas é trabalhar com crítica, trabalhar com gosto, né? E a gente precisa, precisa, assim, ser aberto. Porque cada um tem um gosto. Eu gosto de azul, outro gosto de vermelho. Então, assim, é importante a gente estar bem aberto a receber a crítica, analisar a crítica, né? E também responder sempre. Eu acho que você precisa responder até às ruins. Quando você recebe, por exemplo, na Amazon uma crítica, responde. Porque eu acho que a gente é autor e autor iniciante, né? A gente é pequeno. E independente do contato que a gente fizer, aquela pessoa que leu é nosso público. Então, a gente precisa ter um respeito. Mesmo que a pessoa não tenha gostado da obra, ter o respeito e o carinho por ela ter parado pra ler a sua obra. Então, assim, responde. Quem sabe, através dessa resposta, você não cria uma afinidade, a pessoa começa a querer analisar com os outros olhos, né? Então, acho que isso é importante. E trabalhar com gosto é sempre assim. Eu trabalho aí com arte, né? Design e, assim, você manda uma coisa, a pessoa não gosta, tenta de novo. Ah, vai de foto? Não, vai de ilustração. Ah, qual é o seu estilo? Então, é muito complicado, né? Tá perfeito, tá perfeito. Rapaz, essas mulheres são espetaculares, hein? Agora ela. Ela mora numa região que é uma barra. Eu acho que ela vai dar um tiro em mim. Você tá entendendo aí, ó? Agora, Renata. Pessoa chega e fala, eu queria dizer que o texto da Renata tem nada a ver. Você tá entendendo? Não sabe nada de literário. Não, não, é horrível. Você tá entendendo? E aí, Renata, hein? E aí? Renata. Ah, eu acho o seguinte, como a Lime falou, a crítica tem que ser bem fundamentada. A pessoa chega pra mim e diz, ah, não gostei do seu texto. Tá bom, então vamos sentar aqui, vamos conversar. Você me diz por que você não gostou. O que que você não gostou? Não, porque é um aprendizado. A pessoa não gostou, embora o gosto seja uma questão muito pessoal, mas ela vai me dizer o quê e o porquê de não ter gostado. De repente, é um ponto que eu não preciso melhorar e eu não tô sabendo. Então, eu vou anotar aquela crítica, vou pesquisar, vou reler o texto, vou amadurecer, vou refletir, porque também não é fácil receber, né? Tranquilinho assim, não. Né? Como a Ilma falou, é aquele soco no estômago. A gente respira fundo. Toma um gole de água gelada. E aí, digere aquilo tudo, começa a digerir. Começa a digerir e aí você volta no texto, você relê o texto e você vai ver se realmente aquilo condiz ou não pra voltar aos alfarrábios, né? Estudar e refazer, fazer uma coisa melhor, talvez, de um próximo livro, não cometer aquela mesma falha, vamos colocar entre aspas, e sempre procurar evoluir no próprio texto. Claro, o autor tem disso. O escritor tem que evoluir como em qualquer outra profissão. É um aprendizado constante, inclusive com os leitores, que, aliás, é o nosso objetivo, né? Acho que quem tá pondo a cara tapa, botando seus textos pra serem lidos, querem ser cada vez mais lidos. Então tem que estar preparado pra crítica também. Tem que saber ouvir. Caramba! Cara, essas mulheres dentro do tempo! Que coisa! Vamos lá, vamos lá! Cara tapa, cara tapa! Porra, levanta tapa aqui de todos lá! Olha lá, egocentrismo! Será que é fácil conviver com o artista? Olha, eu vou te dizer uma coisa, é horroroso. O artista, ele é sensível um dia, sensacional. No outro dia ele tá deprimido. Pronto, ele tá deprimido. No outro dia ele tá bem. Daqui a pouco, Agnes... Olha, eu acho a Agnes uma deusa. Conviver comigo... Ontem à noite, vou contar essa história pra vocês, verídica. Ontem à noite, uma e meia da manhã, eu tava mal. Mas eu tava mal. Aí quando eu fiz uma oração dentro de mim, falei, não, vamos, 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 vamos. Aí quando deu uma e quarenta, eu tava bem. Só pode ser doido um cara desse. Só pode ser doido. É artista, ó. Artista é tudo a bilolado da cabeça. Esse negócio de escritor, músico, teatro, artista... Tudo doido da cabeça. É muito difícil conviver com artista. E olha, no meu caso, na minha relação, há 15 anos me relaciono com a Agnes, a do Sumili. Louco por ela. E ela é absolutamente prática. Ela faz o orçamento da casa. Ela, enfim, ela é bem prática, sabe? E ela, assim, ela leu... Não, meu livro... Ai, já encheu o saco esses teus poemas. Eu não aguento mais ler teu poema, Amandio. Tudo bem, mas já encheu. Já encheu. E aí você vai questionar. Você que tá iniciando, você que tá assistindo esse programa, você acha que sua namorada, seu namorado, seu relacionamento, seu pai, sua mãe, seu filho, todo mundo tem que ler o seu texto. Meu filho, esquece, meu filho. Esquece, porque sendo de casa não faz milagre. E outra, se você tá na arte e cultura há quarenta e dois anos, esquece. E esquece, porque, sabe, o portal de notícias, ela edita comigo. Aí ela vê... Sabe quantas entrevistas eu acho que a Agnes assistiu? Eu acho que nenhuma. Na íntegra, eu acho que nenhuma. Tá certo? Então fica a dica. Você, artista, é muito difícil conviver com você. Todo artista, sem exceção, é egocêntrico. Todo artista. Ele vai dizer que é humilde. Não é verdade. Ele adora que você leia ele, que você paparica... Tá certo? Então agora fica aí. Vamos ver se eu vou levar com muito cacete delas aqui. Egocentrismo. Conviver com artista é fácil. Olha, eu vou começar com a Aline Araújo, que desceu uma pessoa, não sei se era o marido dela, tava de sandália, passou. Aí ela botou o fone de ouvido. Aí ele deve ter dito, de novo essa mulher tá falando de negócio de literatura. Eu não aguento mais esse troço. Pelo amor de Deus. Domingo, ela participa do sarau lá da Rosângela. Cinco horas. Eu não posso fazer um negócio sequer. Agora tá com entrevista às três da tarde. É egocêntrica demais essa mulher. Aline Araújo, egocentrismo. Olha, é difícil trabalhar isso, hein? De falar que eu acho que artista todo, nenhum escapa. Todos têm, né? Impossível, porque a gente gosta de ser lido. A gente gosta que as pessoas falem bem da gente, né? Então isso é ser um pouco artista, né? Mas o artista precisa também receber as críticas. E eu acho que muitos artistas aí o ego às vezes não deixa, né? E igual você falou assim, descer numa pessoa da escada, eu coloquei o fone, é que lá também rola música. Enquanto eu tô falando, ele vai tocando. Então o artista tem muito aqui. E conviver com o artista é bem difícil, porque tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá bem. Tem dia que a gente quer jogar tudo pro alto e no outro dia a gente quer recomeçar aquela história. Porque tá tudo lindo, tá uma paz. Então, assim, é realmente ser de lua, né? E eu acho que isso é importante a gente ter também um pouco mais dosado. Porque se for muito, aí fica aquela pessoa chata que até afasta as pessoas, né? Aquela pessoa com um super ego, assim, que qualquer coisa não tá bom, que tudo... Não, é a pessoa perfeita, né? E não existe perfeição. Então, como artista, a gente pode tentar querer chegar lá na perfeição. Mas a gente não vai chegar nunca, né? Tem que ser realista nisso. Perfeito! Olha aí, 16 horas. Meu Deus, tá aí 50 minutos de entrevista. Sabe qual vai ser a próxima pergunta? Sobre a sua obra. Cada uma vai falar, olha, eu ganhei o prêmio tal, eu fui laureada, não sei aonde, eu sou da academia tal, eu fiz 53 mil livros. Não sei o que elas vão falar. Cada uma vai falar da sua obra. E a última pergunta, três minutos pra cada uma falar sei lá o quê, tá bom? Então, agora, Renata Martins, hein? Egocentrismo, hein? Conta pra mim aí. Dizer que artista não é egocêntrico é mentira, né? Eu, por exemplo, eu vou dizer que não gosto do que escrevo. Às vezes, não, ruim. Por isso, reescrevo, reescrevo, reescrevo. Como a Lini diz, a gente tenta chegar na perfeição, mas isso é utopia, não acontece. E acontece escrever algo bem melhor do que aquele que você escreveu no início. Então, é complicado. Aqui moramos eu e minha filha e, às vezes, eu tô tão absorvida pelo que eu tô escrevendo que nem ouço ela falar comigo. Mamãe, você não tá me ouvindo? Fala comigo, você não me dá atenção. Paciência. Eu digo pra ela, minha filha, eu tô escrevendo, eu não te ouvi, minha atenção tá aqui. Então, tem. Tem isso também. Tem que saber lidar, é temperamental, tem que ter jeitinho pra falar. Às vezes, tem um dia que tá mais sensível. Mas, nada se compara a uma pessoa chegar pra você e dizer assim, Poxa, eu li o que você escreveu. Pronto, já ganhou minha atenção. Se vai vir uma crítica boa, uma crítica ruim ou elogio, eu já não sei. Mas, só por dizer, li o que você escreveu, ganha minha atenção 100%. Para o que estiver fazendo, até comendo. Para tudo e vou te dar atenção. Se vier um elogio, aí eu vou aceitar a sua ideia do vinho. Abro um vinho e chamo pra conversar. Vamos adolar aquele que nos elogia. Se vier uma crítica construtiva, a gente toma só uma cervejinha. Mas, se vier uma destrutiva, nem água eu sirvo. Põe daqui pra fora. Sai daqui. Não quero saber de você. Não quero que me destrua. Aí, eu vou desconstruir a crítica destrutiva e transformar numa boa. Não dizem quando a vida nos dá um limão. É pra fazer uma limonada? Eu prefiro caipirinha. Então, eu faço assim. Tá certo. É difícil. Não é fácil, não. Mas, é convivível, né? Vamos de bom neologismo aqui, né? Ó, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Que meu cabelo tem que ser liso? Tá pensando o quê? Tá pensando que todo mundo tem que ser magrinho? Tá pensando o quê? Tá pensando que eu não vou limpar meu olho e fazer assim quando eu estiver gravando? Egocentrismo, dona Ilma Pereira. Nossa, você falou tudo aí. Parecia meu marido falando, sabe? Ele acha difícil. Nossa, ele me acha uma pessoa difícil demais. Nossa, ele e minhas filhas, eles falam, Mãe, vem você de novo inventando moda. Eles falam que eu invento moda. Então, quando eu vou participar de live, eles falam de novo. Nossa, eu tô cansada de tanta live que você participa. E na hora que vai participar, eu mando prender os cachorros, né? Porque tem live que os meus cachorros participam comigo. Eu tô falando aqui, os cachorros vêm latir aqui do meu lado, né? E tem um negócio muito interessante, sabe? Essa questão da convivência. Eu ponho a mão pro céu porque eu tenho um marido maravilhoso. Que ele me dá espaço pra escrever, sabe? Essa história de home office, né? Todo mundo dentro de casa. Então, ele me põe pra fora e cuida das coisas da casa pra mim. Deixa eu ir lá pra cima e escrever em paz. É uma bênção, sabe? Porque eu acho que ele acha melhor do que me ver reclamando porque eu não escrevi, porque eu não tive tempo, porque não sei o quê. Então, ele fala, não, pode ir pra lá que eu resolvo isso aqui. Eu acho isso maravilhoso. Agora, o ego, gente, é uma coisa assim... Quem fala que não tem é mentira. Porque quem não gosta de ser aclamado, elogiado, né? Quando eu lancei esse meu primeiro livro, lá na minha terra, eu virei celebridade. Isso faz muito bem pro ego da gente, né? Então, é uma coisa assim... Você tem que saber administrar. Mas o que faz bem, né? Faz muito bem. A gente tem que saber dosar. Porque senão você acaba, igual eu acho que a Renata falou, você acaba ficando uma pessoa chata, né? Mas é muito importante ter um apoio. Como você tem seu esposo, tem meu marido. 30 segundos. Ajuda, fortalece. Você tem, assim, aquela pessoa que, né? Tipo assim, enlouquece todo mundo, mas vai que eu te dou o apoio. Sabe? Eu acho que essa pessoa faz muita falta na vida da gente. Como é o nome do seu marido? É Lúcio. Ó, nós vamos dedicar essa entrevista ao Lúcio, tá? Essa entrevista é dedicada ao Lúcio. Porque uma mulher que escreve, disse que ele apoia o trabalho dela e permite que ela escreva. Muito legal, Lúcio. Parabéns, Lúcio. Parabéns. Tá certo? Agora, continuando. Cada um vai falar da sua obra. Sabe o que eu vou falar sobre a minha obra? Nada. Sabe por quê? Porque tem 42 anos que eu estou escrevendo. Publiquei 20 livros. Lancei 50 CDs. Não. Chega de falar da minha obra. A minha obra hoje, sabe quem é? Renata Martins. Sabe? É Aline Araújo. É Ilma Pereira. E principalmente a Mãezona. A Mãezona Rosângela. Ela é minha obra. Rosângela arrumou hoje, ó. Três escritoras pras 15 horas. Pras 21 horas, três escritores. Aí um deles não pôde vir e tal. Ela substituiu, trouxe. Foi muito legal. É uma mulher de ouro. É a minha obra. A minha obra hoje é elogiar a dona Rosângela. Dona Rosângela. Porque ela é que pautou todo mundo. Eu não fiz nada. Você sabia que no jornalismo, a produção é muito importante? Ela me mandou os textos sobre ela. Ela é um anjo. É um anjo. É de outro mundo. É de outro mundo. Então, ela é minha obra. Renata Martins. As perguntas que Renata me proporcionou hoje são minha obra. Aline Araújo. As perguntas que ela me proporcionou são minha obra. E principalmente ela. Ilma. Ilma que sobe lá para o segundo andar para escrever. Ela é minha obra. E principalmente ele, o marido dela. O bicho aguentou a barra danada, hein? Pelo amor de Deus. Tá bom, gente? Agora, cada um fala da sua obra. Seus prêmios e sei lá o quê. Essas coisas todas. Aline Araújo. Fala aí. Você que é a rainha da Amazon. A mulher virada dentro da Amazon. Rainha. Fala aí, Aline. Então, bom. Eu gostaria de convidar aí, né? Todos vocês a conhecer duas obras. Uma em especial está lançando hoje, né? Subiu hoje. Que é o Por Trás das Máscaras. Aí, da antologia da Sal. Então, tem conto da Renata. Tem conto meu. Tem conto da Rosângela. Então, assim. São vários contos sobre baile de carnaval. E a gente está fazendo uma reedição. E lançando hoje. Tudo isso com uma nova capa. Um novo... Assim, vários contos diferentes. Então, vale muito a pena dar uma olhada lá. E eu também gostaria de convidar vocês para conhecer o meu conto da Segunda Chance, né? Que eu comentei a Segunda Chance. Ele está na Amazon aí já faz um tempinho. E, para mim, a surpresa foi muito legal. Porque ele recebeu um monte de download, assim. Eu fiquei super animada. Porque eu achei que ninguém ia baixar. E aí, aconteceu o contrário. Então, foi bem bacana. E é sobre três crianças, né? Que enfrentam aí os dilemas da adolescência. Que é essa transição aí que é bem difícil. Então, cada um enfrenta de um jeito. Eles vão parar lá no... Em um universo, assim, diferente. Um universo de fantasia. Lá eles se encontram. E tornam... Todos eles se tornam amigos, né? E eles precisam sair de lá e voltar para casa. Então, existe esse desafio aí. Será que eles vão conseguir? Será que todo mundo sai? Então, quem quiser ler... Eu também adoro uma morte. Então, sempre tem uma mortezinha. Então, eu recomendo a leitura. É um livro de fantasia. E serve para todas as idades. Baseado aí em contos de fada. Convido todos vocês a conhecerem também. Tá certo. Eu adoro uma morte. É baseado em contos de fadas. Perfeito. Tá certo? Olha, menina. Menina, não me incomoda. Eu sei que só moram nós duas aqui em casa. Mas eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo. Chega. Não me incomoda. Renata Martins. Fala da sua obra. Tadinha da Sofia. Tão boazinha. Está trancada no quarto para eu gravar essa entrevista. Eu digo assim, olha, eu preciso escrever, garota. Me deixe em paz. Ela, tá bom, mãe. Tá bom. Vai escrever. Vai. Bom, assim, nessa loucura, assim, eu escrevi meu primeiro livro. Como eu já disse no início, eu estou revisitando ele para mexer um pouquinho, ver o que precisa ser melhorado. O nome dele é Agatha. O fim é apenas o começo. Ele já começa com uma morte. A Aline também gosta de matar seus personagens. Ele já começa com uma morte. E aí a história, ela vai se desenrolar entre o antes e o depois dessa morte. Até então, até chegar ao início, que foi, na verdade, o corpo sendo encontrado. É uma história que me deu muito prazer de escrever. Eu escrevi, tanto que eu escrevi num prazo muito pequeno, que foi um ano. Eu achei que foi até rápido demais. Por isso que eu estou revisitando essa obra agora. E me deu muito prazer porque ela praticamente fluiu. Eu não tive muito trabalho de criação. Parece que a história já estava pronta e eu só passei para a tela do computador. É um grupo de amigos e a história gira em torno deles. Em torno desses amigos, essa morte acontece de um deles ali. E isso tudo se desdobra dessa forma. Para mim foi muito prazeroso aprender, embora que sozinha, a criar esses personagens. Fazer, criar o jeitinho deles, físico, emocional, desenvolver isso tudo. Dentro do livro, eu achei interessante. Tem um pouquinho das histórias de cada um. Cada um toma a voz do narrador. Não, peraí, agora sou eu quem vou falar e conta a própria história. Eu achei isso bastante interessante e coloquei. Então, isso é um pouquinho. 30 segundos. Agatha. E fora isso, eu ando aí trabalhando junto com a Sal, escrevendo os nossos contos. Tem conto meu, na antologia que está sendo relançada hoje, por trás das máscaras. Chama-se Caravelas. É um baile de máscaras com um pouquinho de suspense, de terror, dá um medinho. Tem uma figura ali que não me agrada, que é um palhaço. Tem pavor a palhaço. E ele está lá justamente para atrapalhar um pouquinho. Ele entrou na história, ficou, tomou conta e eu obedeci a ordem dele. É isso. Tá certo. Olha só, cada um toma a palavra. Aí o cara, 30 segundos. O que é isso? Que cara mal-educado. Agora é o seguinte. Eu vou logo dizer para você que eu vou inventar uma nova história. Eu já participo de lives todos os dias, todos os minutos. Eu já falo. Agora eu vou escrever andando. Com o celular na minha frente, eu vou escrever andando. Mas mãe, a senhora vai topar. Menina, eu sou uma mulher que inventa história. Qual é? Eu vou escrever andando. Eu quero ver quem é que vai me fazer escrever sentada no primeiro andar. O seu pai não precisa mais fazer absolutamente nada na cozinha. A sua obra, dona Ilma Pereira. Sua obra. Bom, eu comecei ano passado. Eu lancei o Entre Riso e Sustos. Foi em 2019. São as crônicas divertidas de sala de aula. E aí, em seguida, eu lancei também, participei dessa coletânea de Natal. E participei também da coletânea do Eu, Ela, Nós, Mulheres. Que eu tenho uma vertente poética, mas eu escrevo pouca poesia. Poesia, para mim, é uma coisa que explode. Então, eu sou mais da prosa, mas eu também circulo pela poesia. E eu queria convidar as pessoas que, no dia 17, lá no canal da Francine Poeta, que você conhece, a Fran, que é minha amigona aqui de BH. Nós fazemos parte da Liga de Autores Mineiros. Nós somos Juntas Mulheres e Poesias. E também eu participo do Sarau Live dos Poetas das Minas e Gerais, toda quinta-feira. Então, eu queria fazer esse convite. Quem quiser participar, é toda quinta. E na quinta do dia 17 de setembro, eu vou fazer o lançamento do Afiliado do Capeta e outros contos. Em homenagem aos capetas embalsamados como a Nand. E também, aos domingos, nós temos o Sarau Live das Mulheres... Nós temos a Live das Mulheres e Poesias. Então, quem puder, às 17 horas é bem interessante, sabe? A gente leva um pouco de poesia no meio dessa pandemia. Então, fica aí o convite para quem quiser participar. São momentos bacanas. E agora eu vou lançar um conto de fantasia, que para mim é sempre um desafio, porque eu escrevo sobre pessoas. 30 segundos. Escrevo sobre pessoas. Então, assim, está sendo um desafio escrever fantasia. Então, a sociedade desautoritaria me convidou e eu estou aí tentando, né? Me desafiando sempre, que é o que eu gosto de fazer. Perfeito! Três minutos para cada um falar o que quiser. Eu vou dizer para você o seguinte. Houve uma queda nas lives dos famosos, violenta, a partir de julho, porque todo mundo fazendo live, live, é interessante. A gente resolveu fidelizar o canal no YouTube. O YouTube raramente vai brecar suas posições. No Facebook ou no Instagram, você pode ter brecado, excluído sua conta, algumas coisas que são interessantes você observar. Então, faça um canal ou crie um blog, crie um espaço seu que você administra. Nós administramos o nosso Cultura Alternativa e a gente notou que o Facebook... A gente está com 12 anos de Cultura Alternativa. O Facebook tirou algumas gravações antigas nossas e a gente não sabia. O YouTube até agora está fidelizando. Quando a gente completou mil, hoje, exatamente hoje, um mês só de campanha, a gente entrou nesse esquema do YouTube e gravando as entrevistas, disponibilizando depois, pedindo para as entrevistadas divulgarem. A gente já manda o texto pronto, porque hoje tem um filósofo que se chama Bauman. E esse filósofo diz que ninguém tem tempo de nada. Então, eu sempre que eu mando uma mensagem no WhatsApp para a minha mulher, eu boto a coisa mais importante na última linha e ela nunca lê. Interessante isso, né? Você está entendendo? Ou seja, para essas três mulheres aqui, eu mandei o ID, a senha e tudo. Depois mandei como é que elas deveriam fazer no YouTube, desculpe, na gravação. E no final eu mandei um texto. Será que elas leram? Fica aí a incógnita, você está entendendo? Porque ninguém tem tempo de ler. Então, gente, cuidado com suas lives. Não seja insuportável. Não fique dizendo, Oi, Renata, olha, eu queria dizer que eu sou feminista, a mulher é empoderada. Isso é um saco. Isso é um verdadeiro saco você só falar o mesmo tempo, o mesmo tempo, o mesmo tempo. Eu tentei dar uma olhada, dar uma olhada no vídeo. A gente falou de elementos que nem eu sabia. Nem eu sabia. Imagens. Olha só, eu não sabia que ia falar de imagens agora. Então, você que faz live, busque um caminho, tenha um estilo. Isso é muito importante. Você também que atua na arte e cultura, tenha seu estilo. Olha, se uma pessoa lê seu texto e disser assim, Olha, esse texto é da Renata. Com certeza. Isso é incrível. Isso é chocante. Se você assistir minhas outras entrevistas, tem uma entrevista que eu disse assim, Então, pronto, acabou esse negócio de tempo. Fodam-se e tal. E essa entrevista é super vista. Porque tinha uma mulher, que ela é uma guerreira, aí ela disse, Esse negócio de tempo é um saco e tal. A confusão. E aí, depois, quando eu encerrei a entrevista, eu falei, valeu, foi ótimo, adorei. E aí, o pessoal deve ter pensado que a gente brigou. Não. Não. Numa live, você está ao vivo pro mundo. Pense nisso. Pense nisso. Passo a palavra pra elas. Olha, eu extrapolei meu tempo, hein? Falei 3 minutos e 15 segundos. E o que elas vão falar? Não sei. Elas falam o que elas quiserem. Você tá entendendo? Então, eu vou começar com a mulher mais séria da tarde. Ela fica sempre olhando assim, ó. Ela fica olhando. Esse cara é um bobo. Ele fica gostando de fazer piada de não sei de quê. Mas estamos falando de literatura, porque é uma coisa séria. Você tá entendendo? Renata Martins. O que será que ela vai falar? Ela vai falar nos 3 minutos e 15 segundos dela. Ela vai falar o que quiser. Eu sou séria mesmo. Eu sou um pouquinho, mas eu gosto também de falar besteira. Eu gosto de rir. Gosto de fazer as pessoas rirem e me divertir. Sou séria assim o tempo todo, não. Eu queria convidar o pessoal, como a Ilma já falou, a ler a nossa antologia, que está sendo relançada hoje, por trás das máscaras. Tem contos maravilhosos lá de mistério. Tá divertidíssima, tá com nova capa, tá revisada. E já tem uma nova antologia aí no forno pra sair. Nós estamos trabalhando nela. Estamos aí nos finais, nos minutos finais aí pra lançar. Vai levar um tempinho ainda, mas estamos dando os últimos retoques. E se tudo der certo, creio eu que até o final do ano, o Agatha, o fim é apenas o começo, vai ser lançado, provavelmente pela Amazon, independente, né? Porque eu estou louca pra que as pessoas conheçam essa história. Quantas serão? Uma, duas? Não faz diferença. Eu quero que leiam e se divirtam, que conheçam essa história que eu tive prazer de criar, que eu estou tendo prazer de revisitar. Tá? E deixar o canal aberto pra quem quiser visitar meu Instagram, arroba Renata Martins, underline escritora. Eu respondo as mensagens, às vezes demora um pouquinho, mas eu dou atenção a quem me escreve. Eu respondo as mensagens, lá tem o meu e-mail também. Da mesma forma, renatamartins.escritora.gmail.com Pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, pode dizer que não gostou do meu texto, mas diga por quê. Que aí eu quero saber, né? Eu quero saber por que que não gostou. Eu quero melhorar meu texto, mas se gostou, diga também por quê. Qual foi o ponto alto do meu texto? Faça elogios, faça críticas. Eu quero ouvir o meu leitor, eu quero saber o que ele está achando do que eu estou escrevendo. Fica à vontade pra entrar em contato, pra falar comigo, pra conversar. Vamos lá, vamos visitar o nosso canal. Vamos visitar o canal da Sal também no YouTube, no Telegram, no Instagram, autoressal, arroba autoressal. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais da nossa literatura. Vamos conhecer um pouquinho mais desse grupo maravilhoso que tem trazido algumas antologias aí pra gente. Um abraço, muito obrigada pelo convite, por essa entrevista maravilhosa. Adorei estar aqui com você. Tá certo, agora a rainha da Amazon. Você vai na Amazon, a mina tá arrebentando. Você pode, ó, se você fizer uma crítica, já não sei quantos downloads, não sei quantos milhões de downloads. Então, vamos ver o que ela vai falar nesses três minutos. Milhões de downloads. Cadê? Rainha da Amazon. Aline Araújo, fala. Então, bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, a entrevista, né? Anandia, eu gostei muito, achei bem legal, muito dinâmico. Agradecer pelo espaço, né? E também gostaria de convidar todos a conhecer aí meu perfil, né? Aline Araújo, underlinebr, no Instagram. E também o arroba autores e sal. E conhecer as nossas antologias que a gente faz pelo grupo, que somos 14 integrantes, né? Então, tem bastante estilo. Cada um escreve no seu estilo. É bastante legal. Tem uma mistura de textos de suspense, mistério, terror, fantasia. Então, espero que vocês gostem e acompanhem os trabalhos. E principalmente na Amazon. Na Amazon eu tenho alguns contos. Eu gostaria que vocês também acessassem lá no meu Instagram. Tem um link que vai para as minhas obras na Amazon. Então, todos vocês estão convidados a conhecer aí essas obras. E espero que em breve tenha mais uma aí. Estou preparando mais uma para o lançamento. E ano que vem o livro, né? O livro que dá trabalho, hein? Dá trabalho, mas vai ser legal. Então, todos vocês estão convidados. Obrigada pelo espaço. Perfeitamente. Agora, pessoal, é o seguinte. Sempre eu peço para as escritoras que eu entrevisto, para que elas compartilhem. Olha, divulga a nossa entrevista, senão a gente vai ter pouco acesso. Eu vou divulgar essa entrevista? Eu faço live toda hora, menino. Está entendendo? Eu não vou divulgar nada disso. Você fazendo essa farra toda. Não vou divulgar. Eu só divulgo entrevista que fala assim. Oi, Ilma. Tudo bem? Fala do seu livro, Ilma. Está legal, Ilma. Você é linda, Ilma. Nós somos maravilhosos. Não! Pelo amor de Deus, Ilma. Divulga a gente depois, Ilma. Quando eu publicar. Ela. Vamos ver o que ela vai falar. Vamos ver. Três minutos e quinze segundos para Ilma Pereira. Olha, primeiro eu queria, eu quero agradecer muito às minhas filhas. Eu tenho duas meninas, a Isabela e a Rafaela e Lúcio, né? Porque eles me suportam, me aguentam, né? Me suportam e me suportam. Me dão suporte e me suportam. É fundamental ter o apoio de alguém. Quem tem filho, artista, gente, tem um pouco de paciência. Dê um apoio. Porque é importante para ele. Ele se sente melhor. E eu queria também agradecer a você por essa oportunidade. Você está dando aí a nós, escritores nacionais. É importante criar esse movimento de valorizar o escritor nacional. Porque existem excelentes escritores nacionais. Mas se a pessoa não der a chance, não tem como. É importante lê-los. E como a Renata falou, e fazer as críticas. Nós estamos aí para poder melhorar. Queremos fazer cada vez melhor. E por último, eu quero deixar aí o acesso para as minhas redes sociais. No Facebook é Ilma Pereira. Mas no Instagram é Ilma Penumo. Então, que vocês possam seguir. Penumo, né? P-E-N-U-M-O. Ilma Penumo. E possam nos seguir lá. Mas eu quero dizer que eu gostei muito de participar com você. Eu amo esse tipo de entrevista. Que te dá um frisson, né? Você não sabe de que você vai falar. Não tem roteiro pré-estabelecido. Isso é maravilhoso, sabe? A gente precisa muito trabalhar isso com a gente. Que é a surpresa. Que é o inesperado. Porque é isso que faz a vida ficar interessante, né? Eu não tenho problema algum. Eu falo demais, né? Às vezes a gente fala até... Eu acho que está caindo um pouquinho. Eu tenho que dizer que o formato do seu canal é maravilhoso. Que bom, gente. Eu estou vendo bem a Renata. Eu estou vendo bem a Aline. Mas você está caindo um pouquinho. Só para você saber, Ilma. Eu estou vendo bem a Renata e a Aline. E o som sumiu, Ilma. Eu estou frustrado. Ilma, parece que a internet... Opa, voltou. Voltou. Vamos lá, Ilma. Vai. A palavra é tua. Internet deu uma travada, mas agora voltou. Vamos lá essa. Eu estava falando que eu amei o formato da sua entrevista. Achei que é feito de inesperados, de surpresas. Dá na gente um frisson, sabe? Mas é muito bom não ter um roteiro pré-estabelecido. Ele fica muito mais interessante, né? E acho que vale a pena sim divulgar o canal, porque foi uma entrevista muito bacana. Eu gostei muito. Legal, gente. Então, eu sou a Nand Rao. Agora, a partir de hoje, eu sou o editor capeta. O editor capeta.